Sou teu amado, nasci só pra te querer E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado Bem abraçado e beijando na tua boca Que toda fruta até pouca pra só viver agarrado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado Quando teus pelos passam sobre meus cabelos E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer, também prazer quando estou a teu lado E eu só sinto mais prazer quando estou a teu lado Lá da janela vejo a rua mergulhada no frio da madrugada Como quis que a espera ela, pensando nela assim, meu violão Depois canto a canção e vejo o retrato dela Lá da janela vejo a rua mergulhada no frio da madrugada Vai fazer o pedido?